Eu quero, 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 eu quero a palavra de Deus no foco de número 103 que diz Bendice, homem, alma, segura e tudo o que é em mim, bendito, teu santo nome Quero louvar a Deus por esse momento Repartir esse título com a minha família, meu esposo, meu sonário, meu de velho, meus filhos, Tiago, Salles, Amar E também repartir esse título com todos os membros da Igreja Brasil para Cristo Obreiros que nos auxiliam nessa obra tão bonita A nossa oração é que Lorena continue crescendo E que Deus abençoe a todos Que verdadeira paz reine nesta cidade E com certeza, com o apoio de todos, com a boa mão do nosso Deus Temos uma cidade mais humana, uma cidade com progresso maravilhoso E tudo isso para a glória do nosso Deus Quero agradecer o vereador José Carlos Que Deus continue te abençoe Todos os vereadores Que a boa mão de Deus nos conduza do governo desta cidade Para que tenhamos bênção e prosperidade Um Feliz Natal a todos, um próximo ano novo Só retificando uma informação Foi informado que eu cheguei a sete meses na cidade E na verdade são sete anos e meio que estamos aqui Deus abençoe a todos, irmão Jesus Aplausos